Música O governo do estado lançou hoje o projeto pré-vestibular 2011 na rede estadual de ensino. Será ofertado o cursinho pré-vestibular para 2.300 estudantes de 12 escolas da capital e 8 escolas do interior. E também serão distribuídos netbooks a todos os alunos que estão concluindo o ensino médio. Os alunos do terceirão da escola José Ribamar Batista acompanharam o lançamento do projeto pré-vestibular 2011 com muito entusiasmo. O grande sonho para a maioria deles é alcançar uma das vagas na Universidade Federal. Hoje a Secretaria de Educação atende 7 mil alunos que estão a um passo do vestibular. Para pelo menos metade deles o cursinho pré-vestibular 2011 será gratuito. Às vezes chegam 20, 30, 40, 50 ônibus com jovens de fora que vêm tentar o vestibular na Universidade Federal e aí a gente tem um sistema de competição às vezes desigual. Com esse pré-vestibular nós damos mais instrumentos de defesa para esses jovens para que eles possam ocupar as vagas, que é o que nós queremos, que jovens do Acre ocupem as vagas do ensino superior no nosso estado. Para a estudante Eli Ketlin que pretende fazer nutrição, fazer o cursinho gratuito pela Secretaria de Educação é uma oportunidade que deve ser valorizada com muita dedicação nos estudos. Eu já me sinto uma pessoa garantida no futuro, porque é uma oportunidade muito grande e eu sei que com o meu esforço eu posso conseguir sim. O ensino do pré-vestibular é das disciplinas exigidas nos exames de vestibular e também no Enem, turno de 4 horas, no contraturno, ou seja, ou de manhã ou de tarde, conforme o turno regular do aluno. E assim com a carga horária bem ampla, com foco nas disciplinas, aquelas que tem peso em cada curso exigido, no intuito mesmo de cumprir esse objetivo maior, que é aumentar o percentual de alunos aprovados. Com o lançamento do cursinho pré-vestibular, o governador também realizou a entrega de netbooks, que serão distribuídos para professores e todos os alunos do terceiro ano da rede pública. Serão 9 mil unidades. Ao final do ano letivo, eles entregarão os equipamentos para que os próximos concluintes do segundo grau utilizem o material.